Bem-vindos ao nosso canal, onde temos a oportunidade de ouvir pessoas com experiências e conhecimentos diferentes a um clique de distância. Hoje tenho comigo o Rodrigo Gil. Rodrigo, muito obrigada por aceitares este desafio. Obrigado, Rodrigo. Rodrigo, por acaso, não é por acaso, já sabia, tenho perguntas que são feitas por ouvintes porque gostariam de saber mais sobre o teu percurso empreendedor, não é? Mas antes de chegarmos aí, vou fazer a primeira pergunta que é, quando eras pequeno, sabias o que é que tu querias ser quando eras grande? Sim, sabia. Queria ser astronauta, andar nos passos. E o que é que então chegaste a estudar para chegar a esse objetivo? Ok, eu estudei em Engenharia Mecânica, acho que tive muitas paixões pelo caminho e de facto nunca foi propriamente um objetivo ir para o espaço. Estudaste Engenharia Mecânica, trabalhaste, qual foi o teu primeiro emprego? Trabalhei, pronto, eu trabalhei na própria universidade, o primeiro emprego, a primeira coisa que fiz foi, estive a arranjar computadores, instalar software, desinstalar e instalar hardware na própria universidade. Depois, ainda na universidade, estive a trabalhar num grupo de investigação sobre mecânica dos fluidos, que é Engenharia Mecânica, com software, mas ligado a tentar ver como é que o ar circula à volta de uma série de coisas. Por exemplo, uma asa de avião. Ok, boa. Quando tu foi estudar Engenharia Mecânica, o que é que provou, o que é que motivou a isso para essa área? A abrangência da área. Ops, perdão. Está bom, não te preocupes. Acontece. A abrangência da área, isto é, a Engenharia Mecânica, Para um Engenheiro Mecânico, o Engenheiro Mecânico consegue fazer várias coisas. Há imensas áreas em Engenharia Mecânica, como por exemplo, ir a trabalhar com automóveis, ou com carros, ou com coisas que se mexem. Trabalhar com mecânica dos fluidos, aviões, centrais hidráulicas, cá em Portugal, bastante, ou ainda robótica. Eu escolhi a última, eu fui para robótica porque era o que estava mais ligado à parte de software. Uma pergunta que me deram foi, como é que escolheste o primeiro emprego? Disseste que foi da universidade, foi alguém que convidou, tu decidiste? Alguém me convidou, mas eu acabei por não responder totalmente à pergunta, porque o meu primeiro emprego foi numa empresa que fazia automação. Ok. Primeiro emprego fora da universidade foi, e também sim, foi um colega meu que sabia as minhas capacidades técnicas e que achou que eu seria uma mais-valia. O que é que, a outra pergunta que me disseram foi, o que é que mudou, como é que tu mudaste ao longo dos anos? Tipo, porque agora já não estás a trabalhar como engenheiro mecânico, sei que também trabalhaste na indústria, na parte de software, em relação à parte especial, não foi? Sim, não espacial, tive uma empresa que também fazia a parte espacial, mas estive na parte da defesa. Ok. Estive a trabalhar numa empresa que fazia testes a motores de helicópteros. Ah, ok. Muito rápido, os helicópteros quando estão a navegar, quando estamos a utilizar, quando estamos a controlar um helicóptero, temos uma série de controles, por exemplo, a mancha do piloto, e tem que se controlar a quantidade de fuel na entrada do motor, dos motores, ou dos motores. Então, o software que eu estive a trabalhar, era uma pequena parte de um software muito grande, fazia precisamente essa parte, a parte dos testes da entrada de combustível no motor. Ah, vou lá, interessante. Agora, tu estás, outra questão, ou seja, tu começaste como empreendedor, criaste uma empresa logo após, por exemplo, ter sido o teu primeiro trabalho, ou fizeste primeiro vários trabalhos? Pronto, uma das coisas, eu estive em, ou pelo menos, três a quatro áreas importantes. Ok. Estive na área de automação, ou seja, em que eu fazia a parte de ligação da indústria, de linhas de montagem grandes, com o software de armazenamento de dados. Depois estive numa indústria dos motores de helicópteros, depois estive numa indústria de mobile, turismo barra mobile. Ok. Ainda estive numa outra, mais ou menos, sim, mas estive, de logística, e depois finalmente entrei mais na parte de educação. Quando eu comecei a trabalhar nessa empresa de logística, eu já estava a fazer projetos para outras empresas, ou seja, aí comecei a trabalhar como freelancer, mas sim, já era empreendedor, porque eu é que tinha que pensar no software que podia ser reutilizável para não estar sempre a trabalhar na mesma coisa. O que é que, a gente está a fazer estas perguntas, porque quem pediu para fazer este tipo de perguntas ainda estão na universidade, e se calhar como essa pessoa, também os outros jovens estudantes universitários devem estar curiosos e saber o que é que vai acontecer após a universidade. Porque normalmente a gente pensa, vamos estudar uma área e vamos ficar sempre a essa área ou esse trabalho, o que já não existe, já não é aquele trabalho que a gente fica para o resto da nossa vida. Não, para o resto da vida, claro. O que é que te fez mudar de empresas? É os projetos? Quiseste aprender novas coisas? O que é que te levou a mudar de várias empresas, de vários projetos? Sim, isso é uma boa pergunta. Eu acho que é um misto de duas coisas. Uma é aprender coisas novas, que nos tempos atuais é muito difícil uma pessoa ficar estático e ganhar raízes, isso não existe, acho que não funciona. A primeira, como disse, é aprender coisas novas. A segunda é paixão. Eu acho que uma das coisas mais importantes, que nem sempre é fácil, nem sempre, é muito difícil até, diria mais, é muito difícil, é conseguir fazer as coisas com paixão. Eu acredito que é a diferença do bom para o ótimo, ou seja, primeiro uma pessoa tem que chegar ao bom e só depois é que consegue chegar e nem pensar no ótimo, mas o segredo para ir ao ótimo é paixão. Se uma pessoa não tem paixão, mais cedo ou mais tarde, quando aparecem os problemas, a pessoa ou desiste, ou demora mais tempo, que eu confesso, a mim já me aconteceu muitas vezes, aliás, o grande problema do empreendedor é ter a vozinha, vá, tu tens que andar mais, tens que hoje fazer e sentar e fazer mais isto. E mesmo nas alturas difíceis, eu acho que essa é a grande dificuldade do empreendedor. Tendo em mente a pergunta que eu fiz anteriormente, o que é que aconselhas, e já falámos um pouco sobre isso, o que é que aconselhas aos jovens universitários e jovens secundários, outros jovens que estejam na escola, crianças, o que é que aconselhas, que skills, habilidades aconselhas que eles possam a ganhar já agora, não é? Quando estão na escola, para que possam ir para um trabalho ou ir para um projeto que gostam de fazer, que tenham essa paixão, porque eu também concordo contigo, seja não tiver paixão ou gosto para aquilo que a gente faça, é lógico que há muitas coisas que temos que fazer que não gostamos, mas temos que fazer, não é? Sim, claro. A parte do empreendedor, a parte da contabilidade. Sim, exato, sim. É por isso que há quem goste, que são contabilistas e quem gostam de fazer. Sim, é verdade. Mas pronto, há coisas que a gente tem que fazer, mas como empreendedor, se tu não gostas de uma coisa... O meu conselho, e vai parecer um bocadinho redundante, é conhece-te a ti próprio. O conhece-te a ti próprio, acho que, quer dizer, teoricamente foi o Sócrates que disse, o grego, que é o mais importante, para além de ser uma coisa mais importante para a vida em geral, é o mais importante para um empreendedor. Porquê? Porque todos nós temos uma orientação. Eu, por exemplo, sou um empreendedor bastante técnico. Eu sei que uma das minhas vantagens é a parte técnica. Eu gosto de investigar coisas que, se calhar, muitas pessoas não iriam investigar, mas na área de técnica. E sei que isso também pode ser uma lacuna, porque o empreendedor tem que fazer uma série de coisas. E pronto, mas eu, por acaso, agora estava a fugir um bocadinho um empreendedor, mas isto também serve para se uma pessoa quiser ter um trabalho numa área. E por isso é que, voltando atrás, o conhece-te a ti próprio faz com que tu saibas qual é que é o melhor trabalho para ti, aquilo que tu vais ser melhor, quais são as áreas em que vais ser melhor, saber falar com as pessoas e depois fazer escolhas onde é que tu vais meter mais tempo. Porque se tu quiseres ser empreendedor, uma das coisas fundamentais é conhecer pessoas. Eu uma vez falei num concurso de empreendedorismo, eu falei com um advisor, investidor, sei lá, já não lembro bem o certo o que é que ele era, mas era uma coisa assim desse género. E ele disse que ele gastou dois anos só a conhecer pessoas. Ele acabou o curso e a primeira coisa que foi fazer não foi ir procurar um trabalho, ir ganhar dinheiro, etc, etc. Não, ele tinha de alguma forma capacidade para isso, então agarrou nele e foi conhecer pessoas. Eu por acaso aconselho, vê lá se isto não se adapta, aconselho, como também és voluntário da First Lego League, mas aconselho os jovens a fazerem trabalhos voluntários em eventos. Agora, mesmo que seja online, existem eventos, é uma maneira que podem participar, mas em eventos das áreas deles ou das áreas que estejam interessados, para conhecer pessoas. Sim, sim, é ótimo. Eu sou daquelas que vão antes de acabar. Sim, é muito bom. Porque até, porque eu entendo, esse rapaz fez a pós-universidade, eu ainda sou mais cedo, até no secundário. Porquê? Sim. Primeiro, porque no secundário ajuda a conhecer adultos, porque os adultos gostam de partilhar aquilo que fazem, que isto é a realidade. Gostam, oh, eu faço isto em engenharia, ou faço, sou designer, pronto, há várias áreas. Eles gostam de partilhar com os jovens. É verdade. E é uma boa maneira dos jovens verem que áreas é que se calhar poderiam gostar mais, não é? Ver, neste caso é por isso que estou a fazer estas entrevistas, e assim ser uma maneira deles virem a conhecer. E depois também continuarem como universitários, porque não é uma questão de aquela expressão que nós temos aqui em Portugal, a cunha, não é isso. É contato no sentido de conhecer pessoas, de aprender com as pessoas. Concordo. Não é? De aprender com as pessoas, porque é mais fácil para quem é o chefe, ou um patrão, ou quem é que vai recortar, seja um gestor, é mais fácil contratar alguém que a gente conhece, num sentido, conhece do trabalho, não é só conhece como pessoa, não só como pessoa, mas se pessoas fizeram, por exemplo, foram voluntários e viram, não é? Mas, oh Ana, mas também é importante, atenção. Não, sim, é isso que eu estou a dizer. Se calhar, conhecendo as pessoas que eu conheci e escolhendo as pessoas, se eu tivesse que fazer uma equipa agora, eu tenho certeza que ia ser, que se calhar até podia meter de parte pessoas que eram tecnicamente superiores a outras, mas que eu consegui interagir muito melhor, eu se calhar prefiro mil vezes, porque é muito giro ter génios no trabalho, é muito fixe, até o ponto em que eles dizerem, ah, agora não pedece fazer. Em que tu tens que lutar para os motivar e gastas muito mais energia a lidar com pessoas difíceis, mesmo que eles sejam geniais. Eu, por acaso, não, porque aquilo que eu digo é de um papel, ou seja, o currículo não diz quem é a pessoa, não diz se a pessoa sabe comunicação, sabe trabalhar em equipa, isto é a realidade. Eu tive ali um artigo que falava sobre a importância quando os jovens, ou as pessoas vão às entrevistas, serem sinceros, não é? Os seus pontos fortes e os seus pontos negativos. No entanto, na parte dos pontos negativos, em vez de dizer, não consigo fazer isto, digam, eu não estou, eu gosto de aprender e vou melhorar, e se tiver essa oportunidade, eu posso fazer essa oportunidade, aprender convosco como fazer, ou seja, levar, ou seja, levar, desviar a parte negativa para a positiva. Mesmo que não saibam. Mais uma vez, isso entra no conheço-te-a-ti-próprio. Exatamente. Porque se tu sabes que não és capaz de fazer alguma coisa porque não sabes, porque por mais que uma pessoa, mesmo uma pessoa com muita experiência, se eu fosse agora para um trabalho, havia uma coisa qualquer que eu não ia saber de certeza fazer. Exato. Tinha que aprender. E então, eu digo sempre para os jovens que se puderem se voluntariar em eventos, que é uma boa maneira de conhecer pessoas e ver como é que as coisas funcionam e aprender. E é uma boa experiência, não é? Ou seja, é mais do que só, somente estar lá a dizer que tive na escola. Sim. Exatamente. Não, porque até ganham experiências, tipo, trabalha aqui para resolver situações, problemas na altura. Quando se está ali naquele dia e tem que resolver a coisa e não tem lá ninguém para ajudar, tem que me arriscar. Eu, por exemplo, falando, isso que estás a dizer é interessante porque em termos de educação, nós temos uma educação muito forte de, o que eu chamo de tutoriais, que é, tens que fazer isto, depois faz aquilo, depois faz aquilo outro, etc, etc. E não a resolução de problemas. Tu tens muito pouco em matemática, em física, em uma série de disciplinas, falta-te, agora tens este problema para resolver. Isto é muito, muito, muito importante, porque na vida real tens muito mais, agora tens este problema para resolver do que, olha, faz isto, 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 isto. Isto, pelo menos em engenharia, pelo menos em engenharia. Não, nós já, nós estamos numa época diferente, não é? Na altura tínhamos as máquinas, fazíamos assim, não é? Claro. Tínhamos a máquina a trabalhar assim com a manivela à mão, não é? 12 horas. A expor nos ouvintes, porque eu estava a fazer o gesto, explicar, não é? Andar por a máquina a trabalhar com a manivela, agora já não é. Agora temos muita coisa que é software, ser robôs, e temos que resolver, e são coisas que tens de resolver naquele momento. Sim, e que não há nada, e que não, e pode, eu tive muitos problemas para resolver, que não havia, que haviam coisas parecidas, e eu tive que fazer pontos dessas coisas parecidas para resolver um problema que nunca ninguém tinha resolvido, que é o mais natural. Exato, exato. Não é ensinado, nem na escola, e muito poucas vezes nas universidades. Eu acho que agora já começa a ser mais, mas na altura em que eu fiz a universidade, não tinha essa mentalidade. Eu, por acaso, já conheço há algum tempo, e já desde que até organiza a First Eagle League, que já vão aos 17 anos, e mesmo antes sempre achei que as empresas e as escolas deviam fazer uma ligação entre elas, uma comunicação, para os jovens saberem a realidade, e para ajudar, para a gente saber o que é que, para ajudar, ou seja, o estilo que é normal que uma empresa funciona, para conseguir-se esse estilo... Perceber as necessidades. ...adaptar-se às escolas, e ajudar os professores a ver o que é que eles podem fazer, ou ajudar os jovens para que consigam sair então do seu mercado, ou seja, da sua escola, e entrar no mercado de trabalho mais à vontade, não é? Logicamente, porque também parte deles, parte de nós, da nossa personalidade, da nossa vontade, nos adaptar e querer aprender, que isto é a realidade. Sim. Agora, outra pergunta. Aqui uma pergunta que ela... Se que você insere em si, também já respondeste. Como é que adaptaste ao mercado de trabalho ao longo destes anos? Pois, principalmente a questão da paixão. Acho que não digo que é o mais correto, antes pelo contrário, acho que a vida é demasiado complexa para dizer, ah, esta é a fórmula correta, e cada pessoa é uma pessoa, e cada pessoa passa por coisas diferentes. Mas a minha foi paixão, eu lembro-me que quando comecei a trabalhar em mobile, eu sabia que era uma coisa que estava a começar e estava a explodir, e sabia que era uma área do futuro. Quando os motores de helicópteros, porque é engenharia, eu adorava essa parte da engenharia, também um pouco para aprender mais, ou seja, essa empresa era uma empresa relativamente, bastante boa, e como tal, eu acho que ia aprender coisas em termos de software muito melhores, parei que se calhar este som foi meu, deixa-me lá só fazer aqui um mute, não tenho certeza. Mas, pelo menos em software, há muitas coisas para serem aprendidas. E agora há uma grande comunidade na internet, engenheiros e programadores ajudam-se uns aos outros, já há muita coisa que se não sabe, vai se pesquisar, já em certo sentido é que eu falo, desculpa, não sei o que dizer. Claro, isso esquece. Não sabes porque não tens tempo para investigar, mas pronto. Exatamente. A motivação. Por isso, na tua altura, na minha altura e na tua altura, ainda não havia assim o YouTube e outras plataformas, tinhas que andar a pesquisar diferente. Sim, é verdade. Nesta parte, como adaptaste ao mercado de trabalho, em questão até de lidar com vários tipos de personalidades, de pessoas, tirando a parte agora de técnica, em questão de pessoas, como é que tu adaptares, porque isto vais tipo pessoas, não é? Tipo vais personalidades, se calhar umas mais fáceis, outras mais difíceis, como é que tu conseguiste lidar e adaptaste? Pronto. Eu gosto de trabalhar com pessoas simples, confesso. Embora eu não me ache propriamente uma pessoa simples, isso é outra aventura. Mas eu acho que o mais importante para saber lidar com diferentes tipos de pessoas é não só, não ouvir só aquilo que elas têm, que elas dizem, mas mais aquilo que elas querem dizer. Ou seja, estar mais atento, estar mais atento o que é que as pessoas querem e querem na realidade. E, pronto, há pessoas que são diretas, há pessoas que não são diretas. E isso é uma questão de fazer leituras das pessoas. E das ações. E das ações, sim. Porque, de vez em quando, a pessoa percebe mais o que é que as pessoas querem pelas ações. É verdade, concordo contigo, Ana. Ok, muito bem. Outra questão, qual foi o momento decisivo da tua jornada como empreendedor? Não sei. Ótimo. Não me preocupes. Sim, não sei. É complexo. Pronto, eu acho que um empreendedor, uma das primeiras coisas como empreendedor é gerar algum dinheiro. Isso já, isso é uma, eu acho que há várias fases como empreendedor. A primeira, sem dúvida, é perceber que se tem espírito empreendedor. Ou seja, ter, perceber-se em si que se está a perder quando a pessoa está a fazer o trabalho, está a ganhar dinheiro e é importante para criar a sua estabilidade. Mas quando se começa a sentir que não se está a fazer para ela, ou seja, que havia outras coisas que se podiam fazer para nós, é uma das, um dos sinais que realmente aquilo que tu queres fazer é ser empreendedor. Ou seja... Eu, por acaso, uma coisa que eu digo é, quando nós estamos a dizer sim a algo, nós estamos a dizer não a muitas outras coisas. É verdade. E então ter esse discernimento de saber dizer aonde é que vamos dizer o sim, onde é que vamos dar o nosso tempo. Porque há pessoas que dizem que o tempo é dinheiro e, em certo sentido, é verdade, mas acho que ainda vai além disso. Sim. Porque é mais do que dinheiro. É tempo, é precioso, não volta atrás. É uma das coisas que nunca volta atrás. É verdade. E então, porque nós temos várias outras coisas. Quais são motivos em relação para ser empreendedor? Há muitos motivos, não é? Há pessoas que querem ser os seus próprios patrões, há pessoas que querem criar um impacto na vida das outras pessoas. Fazer diferença. Estou vendo um problema. Exatamente. Há pessoas que querem mais tempo para a sua família. Apesar de, como empreendedor, e tu sabes que há alturas que a gente trabalha imensas horas. Sim. Para dizer, ah, eu quero estar mais com a minha família e estar mais em casa, esquece-te. Não, às vezes é mais, não é a questão de estar mais em casa, é mais controlado o teu tempo. Sim, sim, sim. Pronto, há alturas que tu tens que dedicar àquilo, a eventos, ou seja, logo que tiveres e não estás muito tempo, às outras alturas consegues estar, se calhar, durante a semana com os teus filhos, não é? Ou, pronto, em certo sentido, tens mais autonomia. Como eu digo, há vantagens e desvantagens. Há vantagens e desvantagens. E temos que saber como ver. E então, quando digo, saber escolher, saber aquele sim, principalmente quando começamos, não sei se aconteceu contigo, aconteceu comigo, quando começamos no nosso percurso de empreendedor, saber dizer sim, não é? Porque há situações, às vezes é aquilo que eu digo, que há clientes que a gente também não os quer. Pois, claro. Porque se calhar vai dar mais dores de cabeça. Claro, claro. Do que são muito difíceis. E atenção, tens tempo e energia. Exatamente. A tua própria energia, se tiveres um cliente que tira-te a energia para um dia, na realidade estás a perder um dia. Exato. É por isso que eu digo, o tempo é mais do que dinheiro. É flexível, é uma coisa flexível. O tempo é precioso. E tendo essa mente, o nosso tempo é precioso, também tenho essa noção em relação às outras pessoas, que o tempo delas é precioso. E quando, por exemplo, as pessoas são voluntárias nos projetos que eu realizo, eu sou muito grata, porque eu sei o quão é precioso esse tempo. Porque tiveram que dizer não, ou à família, ou às outras pessoas, para estarem ali comigo, e com os jovens, e com os outros projetos que a gente faça em conjunto. Acho que isso é a primeira coisa, uma coisa que eu acho que a gente tem que mostrar aos jovens que estão a estudar. O tempo é precioso. Quando nós somos novos... Parece que é infinito, não é? É infinito. Mas quando passamos a idade, já começa a gente a ver... Que a gente... Uau, o que é que a gente fez? Por isso, uma coisa que eu digo é... Não sei se concordas comigo, mas às vezes o que eu digo aos jovens é... Também para não nos preocuparmos muito com o futuro. Porque quando a gente estamos a preocupar que estamos tão obcecados, digamos assim, com o futuro, nós não estamos a viver o presente. Claro. Se eu me dissesse assim, há dois anos, para eu estar preocupado com o futuro, e depois aparece a pandemia, está... Quer dizer, uma pessoa não imaginava, a vida mudou tanto, a vida mudou tanto que se uma pessoa planeia minuciosamente o seu futuro, está a perder uma outra coisa que é a adaptação. Exato. Sim, isso é outra coisa que eu também digo que é muito importante, é sabermos adaptar. Sim, sim. Eu acho que... Trabalhar em vários fítios... Que é uma das... Um dos skills mais importantes nos tempos atuais é a adaptação, porque a vida corre a mil à hora. Os nossos pais não imaginam como é que é o nosso trabalho, ou como é que são os nossos trabalhos atualmente, porque eles não tinham que lidar com as mudanças quase diariamente, quase diárias. E as tecnologias, em certo sentido, faz... Claro. Correr ainda mais. Agora temos o TikTok. Agora só não temos o YouTube, é o TikTok, são não sei quantos segundos de... Exato. Para dizer-nos o que queremos dizer. É, e então é adaptação, comunicação, como tu disseres conhecer a nós próprios, logicamente nós estamos sempre a aprender, até com a minha idade e com a tua idade a gente estamos sempre a aprender. Digo sempre que até aprendo muito com os jovens, acredita, por exemplo... Estás morto quando não aprendes mais nada. Exato. Eu, por exemplo, digo... Começas a morrer. Eu sempre disse, entrevistei o Guilherme, ele foi meu aluno, aprendi imenso com ele, e ele é muito mais do que eu, também com a Cacfáldia, que foi a outra entrevista, e contigo a gente para a frente. Não, vai sair, porque eu estou a fazer o editing, estou a editar, e depois vou colocar, e depois é que é a tua. Ok. Já devia ter sido ontem, mas isto com os gêmeos... Sim. Não é assim tão rápido como eu gostaria. Lá está, tive que me adaptar, não? Exato. Talvez, fora o outro que já existe. Pois. Não, mas é... E é interessante que, por vezes, quando nós somos jovens, queremos tudo, ou queremos as coisas que sejam já feitas agora, e as coisas levam também o seu tempo. E temos que nos adaptar a essas circunstâncias. Às vezes, a gente também tem que ver que as outras pessoas têm o seu ritmo, não é? Eu digo em relação à educação, e exatamente como também estás na parte da educação, que nós temos que andar ao ritmo das crianças, de cada criança. Claro. E a cada jovem, do que ao nosso ritmo. Porque nós já temos vários anos de experiência, e a gente já sabe, se calhar, que aquela resposta ou aquela situação é assim. Mas a gente tem que, às vezes, colocar-nos no lugar dos jovens e das crianças e saber que eles não têm a nossa experiência. E então, o nosso objetivo é, já que nós temos a nossa experiência, então, por que não adaptarmos ao ritmo deles e partilhar essa experiência com eles e orientá-los? Logicamente, eles têm que ser aceitados, aceitados, não é? Sim, é verdade, sim. Também há essa parte, não é? A gente não vai obrigar. A gente deixa eles terem que aceitar ou não, quererem aprender connosco. Que isso é uma decisão pessoal de cada um. Agora, na parte da educação, porque és professor e és empreendedor, e também já falaste sobre isto em relação à parte do empreendedor. Outra pergunta que eles perguntaram foi, como é que lidares com momentos negativos como empreendedor? Vivendo-os, isto é, um empreendedor lida com muita frustração. Eu acho que é uma das coisas mais naturais e, à partida, quando uma pessoa faz um telefonema porque quer tentar ou ir para uma escola, ou ir para uma junta de freguesia, ensinar numa junta de freguesia, é saber que, à partida, vai falhar. E é viver e pensar que há mais e pensar novas outras formas de fazer a mesma coisa, é procurar outras formas. Eu acho que é isso. Agora falaste da parte de falhar. Nós somos de uma geração que falhar não poderia entrar no nosso vocabulário. Pois, sim, é verdade. Uma coisa que eu aprendi, por acaso, com a First Lego League, porque isto tem a ver com as mentalidades diferentes, a First é americana, o pessoal é americano, a Lego é de marquesa, e então conheci várias pessoas e depois todos os parceiros à volta do mundo de várias culturas, várias mentalidades, e foi a partir daí que eu comecei a perceber, isto é a minha realidade, que falhar é importante. Que é no falhar, ou seja, falhar a gente... há de sempre falhar, mas é o que é que nós fazemos com isso, com o falhar. É o que nós fazemos com isso, com o falhar. Eu tenho uma frase que é que os erros não devem ser as âncoras, mas sim os lemos. Nós temos que saber como é que nós, quando erramos, descobrir como é que nos sentimos acerca disso, para que da próxima vez, quando errarmos, já estarmos preparados para falhar. E nem digo, pronto, porque são duas coisas um bocadinho ligeiramente diferentes, errar e falhar, atenção. Geralmente quando a pessoa falha é porque errou, mas não tem que ser necessariamente uma e não tem que ser necessariamente outra, mas é outra história. Mas para aprender da próxima vez, nós sabemos. Não é que da próxima vez nós vamos acertar, se nós não cometemos alguns erros. Pelo menos não vamos tentar cometer aqueles erros. Não, é que a gente pode aprender com eles e ver então como é que a gente pode melhorar ou ver outras oportunidades. Estarmos atentos a isso. Às vezes aquilo que eu digo é que não é fácil, mas não deixar que a gente falhar ou com esses erros nos deixem abaixo. Pois, exato. E que a gente não tire o entusiasmo. Exatamente. Pronto, não é fácil, é sempre uma batalha constante connosco, mas é importante que nós, olhamos para esses erros ou para essas falhas e consigamos então ultrapassar e consigamos então ir criar os nossos projetos e ir mais longe do que aquilo tem. Agora, outra pergunta. Quais são as três coisas que gostavas de ter sabido no momento em que começaste a tua aventura como prendedor? Pois, não sei muito bem, mas eu acho que é esta... Pois, não sei. Essa é uma pergunta difícil. Eu já tinha lido essa questão, mas não é muito fácil responder. Acho que é um processo. É uma aprendizagem que a gente vai tendo. É, sim. Eu sou um bocadinho caótico e faz com que a minha aprendizagem seja um bocado como moldar as coisas. E a minha adaptação faz com que hajam certos pequenos pormenores que eu vou tentando modificar. E nem sempre eu sei que eu consigo mudar logo. Por isso, é uma pergunta um bocadinho difícil para mim responder. Ah, Cris. Vais pensando e a gente depois fala na outra altura. Está bem. Agora, tu estás a fazer, o teu projeto é Game Develop. Porquê Game Development? Ou seja, criação de jogos a videojogos. Criação de videojogos. Pronto. Primeiro, eu gosto muito da parte da educação. Acho que é muito interessante. Acho que eu, pelo menos eu sinto prazer, como professor, eu sinto muito prazer quando eu vejo que alguém está a entender aquilo que eu estou a dizer e que à frente ainda aparece uma coisa criativa que eu nunca tinha imaginado. Isso aí é espetacular. É uma sensação para mim, pronto, a nível pessoal é muito interessante. Perdi um bocado. Qual era a pergunta? Porquê? Is para a área do videojogos? Quem me deu a falar? Ah, sim. Depois, a segunda é porque tenho mesmo uma grande paixão sobre os jogos, como é que os jogos funcionam, o que é que estão por trás dos jogos, ou seja, pensar muito mais, para além do que o jogo nos transmite inicialmente, há um bom jogo, para além de teres uma história, para além de teres um vídeo contor, ainda tens uma coisa que liga, que faz uma ligação, ou seja, há jogos que nos fazem pensar, nos fazem evoluir inclusive, e eu acho isso muito interessante. Porque até se pode aprender sobre gravidade, não é? Sim, física. Física, jogos por plataformas. Porque eu aprendi contigo e já fiz um jogo contigo, acho que foi no Game Maker, não é? Que é um... Engines... Eu tenho sido no Game Maker. Pois. Agora, tu estás a... A gente, por cá, se trabalhamos em conjunto, juntámos as nossas energias e trabalhamos em conjunto em várias escolas. Agora, estás também a dar aulas online. Como é que as pessoas podem te contactar? Se quiser saber mais, aprender... Pronto, podem me telefonar diretamente, eu atendo o telefone, mas podem também enviar um e-mail que é a forma mais fácil. Eu estou a mudar a minha página, ou seja, poderia ser através da página, mas eu estou a mudar a página, estou a mudar, estou a fazer um rebranding à... Eu depois ponho na descrição. Está bem, ok. O link. E pronto, eu gosto muito de falar com as pessoas, gosto muito de... Ah, tu tens um Discord, não é? Tens Discord, tens Tweets. Sim, tenho. Quem não sabe o que é o Discord e o Tweets, são plataformas muito viradas para o gaming, apesar já também muitos professores estão a utilizar para as aulas, etc. Qual é o teu nome lá? Como é que podem... RgilPT. R-G-L-P-T. Sim, Rodrigo GilPT, R-G-L-P-T. Ok, e também tens um canal de YouTube, que é a mesma coisa, não é? Sim, acho que é R-G-L-P-T. Sim, acho que é tudo R-G-L-P-T. Prontos, já sabem também, é uma maneira de poderem contactar o Rodrigo. Eu depois ponho os links também, as descrições, tanto no YouTube como no podcast. Ou seja, a criação de jogos é uma disciplina multidisciplinar, é uma área multidisciplinada. Tens a parte de design, arte, não é? Tens a parte de criação de história, contar histórias. Sim. Tens a parte de programação, não é? Ou seja, tens aqui várias áreas que uma criança que gosta mais uma ou de outra aprende. Isso além da programação, ou seja, tem aqui imensas coisas que é interessante. Prontos, olha, Rodrigo... A gente fica por aqui por hoje. A gente vai continuar noutra altura. Se calhar nessa altura tu depois podes dar um exemplo de uma aula para as crianças mais pequenas e depois mais velhas, uma atividade. Entretanto, se as pessoas quiserem saber mais sobre ti, podem ir ver o YouTube, o teu canal. Tem lá coisas engraçadas. Também fazes lives. Ou seja... Faço, sim. Mais no Twitch. No Twitch. Mas isso normalmente vai para o YouTube, não vai? Não. Eu tenho que escolher que vá para o YouTube. E tu? Pronto. Algumas sim, mas geralmente tento editar e ultimamente não tenho editado. Tu compreendes, não é? Tu compreendes. Vem ver. Olha, muito obrigada por o teu tempo. Que tenhas um dia maravilhoso. E tu também. Para os teus filhos. Exatamente, para a tua esposa. Para ela ter permitido dar este tempo. Para a gente conversar. Obrigado, sim. Olha, muito obrigada Rodrigo e até à próxima e esteja muito bom para ti. Lá para casa, muito obrigada por nos terem ouvido. Ou visto, não é? Depende se estiverem no YouTube. Já sabem, like, partilhem, para que cheguem mais a mais jovens e mais crianças que, em certo modo, possam tirar algum proveito destas nossas entrevistas. Muito obrigada e até outra altura. Beijinhos. Beijinhos. Beijinhos.